No dia do meu casório Teve um sertão danado Não faltava mesmo nada Tinha pamonha e o verde assado Leitou a frita e um franguinho arrecheado Tinha pamonha e o verde assado Leitou a frita e um franguinho arrecheado Ei, cavaleiro! Vamos! Acompanhamento do meu casório Tinha vinte e cavaleiro Tudo contando história E a broca a minha inteira De vez em quando Mão na gibeira Do meu cigarro E assortando a fumaceira De vez em quando Mão na gibeira Do meu cigarro E assortando a fumaceira Ei, cavaleiro! O enxovar do meu casório Veio o devoto caturro Camisa de paeta Camisa de paeta Paleta de pano azul E as asandos Cia vinte e paeta Mareira de pano azul Cantando a bota Doutor Marco Pegando a salidentified Tô querendo, sim, senhor Se é de vontade Espicha as mãos Já tão casados E vão cuidar da obrigação Se é de vontade Espicha as mãos Já tão casados E vão cuidar da obrigação Aplausos